Alô, bloco do tempo! Chegou! Delirar, delirar, oh, delirar, delirar nessa noite de emoção, de emoção, de esperança, toda por cima, depois a gente se vira, delirar. Foi no hipótipo de amigos que surgiu uma nova sensação, uma banda irreverente que explode em corações. Delirar, delirar, oh, delirar, delirar nessa noite de emoção, de emoção, de esperança, toda por cima, depois a gente se vira, delirar, delirar, oh, delirar, delirar nessa noite de emoção, de esperança, toda por cima, depois a gente se vira, delirar. Depois a gente se vira, quando a folia acabar Chega de maracutaia, vamos o país moralizar Delira, oh delira, delira nessa noite de emoção De emoção, tristeza, com a pesquisa da vida Depois a gente se vira, quando a filha derrida Oh delira, delira nessa noite de emoção De emoção, tristeza, com a pesquisa da vida Depois a gente se vira, quando a filha derrida Oh delira, delira nessa noite de emoção De emoção, tristeza, com a pesquisa da vida Depois a gente se vira, delira, delira Oh delira, delira nessa noite de emoção De emoção, tristeza, com a pesquisa da vida Depois a gente se vira, delira, delira Oh delira, delira nessa noite de emoção De emoção, tristeza, com a pesquisa da vida Depois a gente se vira, delira Depois a gente se vira, delira De emoção, tristeza, com a pesquisa da vida De emoção, tristeza, com a pesquisa da vida